E voltamos com o programa Inglês com Música, onde a gente aprende inglês cantando e jogando também. É porque a gente vai agora para um jogo decisivo. E a música de hoje é Humans, do The Killers. Eu preciso agora de quatro participantes da equipe vermelha e quatro participantes da equipe azul. A gente vai fazer o jogo Produce the Scene. Produce the Scene. Vocês conhecem esse jogo já? Eu vou explicar direitinho. Vocês podem vir aqui para o balcãozinho. Eu tenho duas fichinhas aqui, uma azul e uma vermelha. Deixa aqui direitinho, não é para abrir ainda. E dentro desses envelopes tem um trecho da música de hoje. São diferentes. Quando eu der o sinal, vocês terão 30 segundos para ler e entender esse trecho. Depois, quando eu der o segundo sinal, a banda vai começar a tocar. Vocês vão começar a cantar. E apenas um pega no baú os objetos que estão no trecho que vocês pegaram. E é o seguinte, pronúncia vai valer ponto. Vai valer bastante ponto. Pronúncia boa vale três pontos. Pronúncia regular vale dois. E pronúncia meia boca vale um. Meia boca. E a gente tem aqui uma equipe de professores de inglês que fará essa avaliação. São eles, Rosângela Santos e Michel Franklin. Obrigada pela participação de vocês. E tem mais um detalhe. Se pegar o objeto errado, perde ponto. Então tem que pegar o objeto certo. Objeto errado perde ponto. E aqui, deixa eu colocar minhas fichinhas aqui. Em dois envelopes, está escrito Alone e nos outros dois, Together. Vocês vão sortear um aqui. E se pegar Together, cantam juntos. Se pegar Alone, tem que escolher um para cantar. Ok? Já pode abrir. Together! Vamos ver a equipe azul. Pode abrir. Alone! Alone, olha aqui para o pessoal de casa. Alone! Tudo bem? Quem vai pegar as coisas no baú na equipe azul? Isso, você. Então você pode ir para o baú, fica ali. E os outros dois podem sentar, por favor. Muito obrigada, viu? Ainda não pode abrir o baú. Então é o seguinte, quem vai começar? Vamos começar. Vamos tirar para o ímpar de novo? Porque está empatado o negócio aqui, né? Por favor. Quem pediu o ímpar? Então vem cá, você, Caroline. Caroline? Então, Caroline, quando eu der o sinal, deixa preparado aqui, tá? Vocês tiram o trecho da música e... Valendo! Vinte segundos. Vinte segundos. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Tempo esgotado. Ok? Para o baú. Quando... Ainda não. Quando der o quê aqui? Preparados? Vem cá no queijinho. Pega a letra, pega a letra. Tá? Vem aqui, pode subir. Fica bem pertinho, tá? Do microfone para os professores ouvir vocês. I feel my best to notice When the call came down the line The platform of surrender I was drunk, but I was kind And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes Clear your heart Cut the cord Foi? Acabou, acabou. Isso. Ela pegou aqui, mas não colocou aqui em cima. Mas valeu. Vamos colocar. É pra colocar aqui em cima. Pra todo mundo ver direitinho. Vamos avaliar a pronúncia primeiro? O que vocês acharam? Nós estamos conversando aqui Eu e o Michel Sometimes we really get nervous, né? É difícil cantar mesmo Principalmente, vocês ficaram nervosos? Não? Tá todo mundo tranquilo Cantando diferente às câmeras, né? Tá, realmente a gente fica mesmo Muito nervoso E nós resolvemos dar dois Dois pontinhos Então, foi regular Mas dois pontinhos já tá bom Vocês podem recuperar aqui ainda, né gente? Vamos ver se Tem todos os objetos aqui Door Um pontinho Mostra aí, olha lá Door O pessoal de casa tá vendo a door Door Eyes Não veio Heart Ó o coraçãozinho Olha, tá aqui E cord Corda Muito bom Três pontinhos Então Três, quatro, cinco pontos Vocês conquistaram cinco pontinhos Tá ótimo Muito obrigada Podem se sentar Por favor E agora a equipe azul Vamos ver, hein? Deixa eu preparar aqui pra vocês Ok? Valendo Tempo esgotado Tempo esgotado Aqui você vai pegar essa letra Sobe no queijinho Por favor Como é seu nome mesmo? Tamires Tá prontinho aí, Tamires? Então vamos lá Quando ele Coloca em cima da bancada Pra gente ver, tá bom? Espera só um momentinho Vai lá Vai lá Are we dancer My sight is vital My hands are cold And I'm on my knees Looking for the answer Are we human Muito bom, mandou bem, né, gente? Parabéns! Mandou bem, cantou bonito. O que os professores acham da pronúncia? Muito bom, nota três. Três? Ótima, boa pronúncia, muito bom. Então, agora sim, três pontinhos, vamos ver agora. Hands. Aqui. Mais um pontinho. Dancer. Não, peraí, deixa eu ver aqui. Human. Ok. Knees. E esses sapatos aqui, que eu não entendi. Não, não, não é, tem uma outra figura lá que é de um dançarino, não é essa aqui não, valeu a intenção, mas perderam um pontinho. Então, a gente tira um pontinho daqui, assim, ó. Então, no total, cinco pontos também, porque três da pronúncia e dois aqui no baú. Cinco pontos para a equipe azul também. Parabéns, obrigada pela participação. Nossa, o jogo aqui tá... E, gente, antes de saber o resultado final, você vai conhecer a música da semana que vem, pra você preparar aí o seu número e mandar pra gente, pra participar da Guest TV. Dá uma olhadinha na música da semana que vem. Sometimes I feel like I don't have a partner Sometimes I feel like my only friend Is the city I live in The city of angels Under the bridge Do Hatch Hot Chili Peppers Na semana que vem aqui no programa Inglês com Música Então vai preparando o seu vídeo, hein? Deixa a sua pronúncia bem afiadinha Semana que vem, você pode estar na Guest TV E olha, eu quero agradecer muito a presença das Fatex e Etex aqui presentes hoje Sem vocês, esse programa não aconteceria Muito obrigada de coração Um beijo pra todos E olha, o resultado é Sete pra equipe azul e sete pra equipe vermelha Ah, que maravilha, eu adoro quando dá empate Eu adoro quando empata, senhora? Eu adoro quando empata É muito bom É o melhor resultado E agora eu quero convidar todo mundo aqui pro palco pra cantar Humans, comigo Vem cá, vem Vamos fazer uma festa Vamos dançar Porque aqui a gente só sai ganhando Não é, Marisa? É isso aí Quero ouvir, hein? I did my best to notice When the call came down the line Up to the platform of surrender I was broke, but I was kind And sometimes I get nervous When I see an open door Close your eyes Quero ouvir Mais alto But before Are we human? Quero ouvir I'm a dancer Lindo, gente And I'm on my knees Looking for the answer Are we human? Are we dancer? I'm a dancer I gave my respect to grace and virtue Send my condolence and studio Give my regards to soul and romance They always did the best they could And so long to devotion So long to devotion You taught me everything I know Wave goodbye Wish me well You'll not let me go Are we human? Or are we dancer? My time is my own My hands are gone And I'm on my knees Looking for the answer Are we human? Or are we dancer? Or are we dancer? Will your system be alright? When you dream of home tonight There is no message we're receiving I have Whoa I am Someone You You I am You 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 You